Olá, seres de luz! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão Coração de Gaia. Hoje, o nosso décimo segundo dia dessa conexão grandiosa com a nossa Mãe Terra. Então, vamos respirar, levar atenção para o nosso corpo, para o nosso coração, perceber a energia que se encontra aí nesse espaço, essa energia que foi crescendo à medida que fomos atualizando a nossa conexão. E a partir dessa percepção, nós vamos começar a prestar atenção, a levar a nossa atenção para os nossos pés. Os nossos pés que fazem a conexão com o planeta. Se você não está com os pés apoiados no chão, eu te convido, nesse momento, a apoiar os seus pés no chão. Se você tiver condições de estar descalço e apoiar os seus pés, ainda melhor. E sinta o seu pé tocando o chão, aonde você estiver. Sinta o contato da pele com o chão. Sinta o peso do seu pé ao estar apoiado no chão. E perceba que em todos os momentos da sua vida, que você esteve com os seus pés no chão. Foi Gaia que te apoiou. E é aí que você tem o apoio. E você ainda não se deu conta de como isso é importante. Cada passo que nós damos, cada movimento que fazemos no planeta, Nós estamos apoiados, firmemente apoiados no planeta. E cada movimento que fazemos, cada passo que damos, nós nos deslocamos pela superfície de Gaia. E essa superfície de Gaia, está repleta de belezas. Belezas que também não percebemos. Não abrimos os nossos olhos da alma para perceber. Então, o nosso convite fica para que você esteja atento ao movimento dos seus pés. Ao contato dos seus pés com o planeta. E todas as belezas que estão disponíveis no planeta. Para você, para mim, para todos nós. Tendo a consciência de que estamos verdadeiramente conectados com o centro da Terra. Com o centro de Gaia. E que ela está sempre nos enviando amor incondicional. Que Gaia é muito grata por estarmos aqui. E que nós podemos retribuir este amor e esta gratidão conscientemente. A partir do espaço do nosso coração. Do nosso coração sagrado. Que é o portal da nossa transição para a nova Terra. Para a quinta dimensão. Então, esteja atento. Amplie a sua percepção. E receba tudo que está disponível para você. A partir deste nosso lindo e grandioso planeta.